Então você deixou cair um coco aqui, a unha já tava pegando, aí caiu e desandou. Nossa, o negócio aqui é pesado, não é? Imagina. Vamos lá, ó. Se eu estiver pegando ou encostando em algum lugar que estiver incomodando, você me avisa. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Acho que eu já terminei. Vamos lá, ó. Tranquilo, tranquilo. A sensação de ter a unha encravada é muito ruim, mas é melhor ainda saber que tem alguém para cortar, né? Exatamente. Não dá para pisar direito no chão. É porque ela entra dentro dos dedos. Não dá para pisar direito no chão. Não dá para pisar direito no chão. É, gente. É, gente. Tá vendo? Machuca mesmo, né? E ela é muito agressiva. Ela entra dentro do dedo, né? A gente vai dar um jeito nessa unha, você vai ver. Tava doendo demais. Tava doendo demais. Há que é o tempo. Tava doendo offendê. geladinho o de cá não encosta pra nada né o negócio é aqui no cantinho eu terminei eu tava só abrindo mais um pouco aqui que a sonha que tava deslocada a gente não pode deixar no coisa à toa tá tudo bem tá tudo bem tá vendo que fica aqui né e se deixar não melhora não ali acabou, 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 acabou vamos fazer um curativo e você vai ficar bem o bom desses procedimentos é isso né que não tem lesão né eu vou ter como mudar de câmera deixa eu ver vambam bom lembrando que a primeira vez quando ele veio você tava morrendo de medo né sim agora você já não tem medo coisa boa e o próximo passo agora cicatrizando a gente vai colocar uma órtese pra poder mexer na estrutura da unha dele pra poder ficar legal assim a gente consegue amenizar muito essa parte da unha tá te machucando e aí tá e aí Vamos lá. É muito natural, né? Demais. Coisa boa. Coisa boa. Coisa boa.